O Léo Lins, ele visitou a Academia de Capoeira que recebe a molecada do Teleton. Aliás, amanhã começa o Teleton no SBT e a gente vai estar lá também. Amanhã na abertura do Teleton estaremos todos lá. Mas agora vamos ver como foi esse Paranauê aí do Léo Lins na Academia de Capoeira que recebe o pessoal do Teleton. Cadê? A matéria de hoje é muito especial pra mim. Eu não vou nem falar onde eu tô, vocês vão descobrir pela minha roupa. Não, não é um terreiro. Eu estou no Lar Escola AACD e aqui acontece o projeto Capoeira AACD. Edna, você é uma das responsáveis por esse projeto. Eu já quero começar te dando parabéns porque capoeira pra mim é uma paixão muito grande. Como que começou o projeto? Eu queria colocar a capoeira como movimento, como terapia, como que tudo é capaz deles fazerem. Mas eu chegava pras mães, as mães falavam assim, tia, você tá louca. E o que ele vai fazer na capoeira? Ele vai se machucar. Hoje eu posso falar pra vocês que é o cartão de visita da AACD. E pra mim, eu vejo a capoeira como a inclusão social e familiar. Confesso que eu tô nervoso porque eu vou ter que jogar capoeira com eles e vai ser difícil. Porque eu tô acostumado a treinar capoeira sem tênis, mas não sem perna. Aqui não tem moleza não, mano. Eu pedi pra você, antes de fazer uma piada, falei, poxa, posso gravar ali com a sua perna? E você falou, claro, vai lá, quer mexer, quer botar aqui, quer botar pra lá? E você deve curtir fazer isso pra tirar uma... Eu penso assim, se eu não me zoar, alguém vai fazer. Então deixa eu dar risada disso. Na roda de capoeira, você já atropelou alguém? Ah, muitas vezes. Mas aí é covardia, porque nem todo mundo tem a cadeira. Tem esse tipo de piada, é. Isso eu acho muito legal, porque eu acho que quando a gente fica assim, não, não, não brinca com ela não, não brinca com ela não. Não é assim não. As pessoas acham a Fiona, nossa, ela tá numa cadeira de roda. Eu não posso falar uma coisa pra ofender ela. Mas às vezes, se você estiver mesmo brincando comigo, você não vai me ofender, você vai tirar uma risada de mim. Então vou te dar uma dica, fala pro professor fazer uma roda na ladeira, você vai ser a mais rápida. Ah, com certeza, na ladeira vai ser rock'n'roll. Eu desço, uuuuh, eu perco. Agora eu estou aqui com a... Beatriz. Você já esteve no nosso programa, não é? Sim. Agora, falando sério, você acha o Danilo um bom entrevistador? Sim. O que você acha mais legal? A capoeira ou o De Noite? A capoeira. Agora eu estou aqui com o Jota, ele que é o professor dessa turma e faz um trabalho incrível. Incrível. Como é que você começou a se envolver com a ACD? Eu descobri que minha esposa estava grávida, né? Aí nesse meio termo, com alegria, veio surpresa, né? Do ser pai de uma criança especial. E o meu sonho era ter o meu filho jogando capoeira. Aí a tia Edna, que é a coordenadora do grupo, me proporcionou eu realizar esse sonho de ter o meu filho jogando capoeira comigo. E hoje, na verdade, você só está aqui graças a ele também, fazendo um trabalho lindo, de verdade, cara. Chegou tirando onda, hein, cara? É. O que é mais difícil, capoeira ou skate? Nenhum dos dois. E colégio? É fácil, é difícil? Difícil. Escola é difícil? Por quê? Porque é chato. Primeiramente, quero dar parabéns ao professor por ter me recebido e ter essa função tão nobre de dar aula e fazer um trabalho tão bonito quanto você faz, cara. Deixa eu respirar, peraí. A gente, às vezes, na correria, assim, no dia a dia, não para pra olhar, porque, às vezes, pô, coisas simples, uma roda de capoeira. O quanto pode ir, mexer na vida de alguém, cara. Pra mim, como presente, vim aqui, me gravar com vocês. Pô, vocês estão de parabéns, todos, todos. Pô, vocês estão de parabéns ao professor por ter me recebido e 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 ter me recebido. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Vamos lembrar que amanhã tem Teleton. Não deixe de participar. Pra doar R$ 5,00, ligue 0500 12345 05. Pra doar R$ 15,00, ligue 0500 12345 15. E se você quiser doar outro valor, qualquer, ligue 0800 772 2017. Ou acesse o site teletom.org.br. Amanhã começa o Teleton. Estaremos lá na abertura. Obrigado.